Vem comigo! Vem comigo! A galera se cantou e sim é bom Hoje tem suelho eu vou Com a dama, se tem suelho eu vou Com a dama, hoje tem suelho eu vou Com a dama, se tem suelho eu vou Com a dama, hoje é dia de festa E bate na palma da mão e faz a galera Agora, abra um soubizu Tira o pé do chão e vem, e vem, e vem, e vem Hoje tem suelho eu vou Com a dama, se tem suelho eu vou Com a dama, hoje tem suelho eu vou Com a dama, hoje tem suelho eu vou Com a dama, isso pra mim, vamos lá E tá chupendo Tá, tá, vai dar lá Não vê o sol, que beleza No ar, moço, ele já cantou e sim é bom Onde tem suelho eu vou Com a dama, hoje 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 tem suelho eu vou